Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Plague, mano! Essa killerzinha maravilhosa, olha essa skin, meus amigos. Olha essa skin de Halloween dela. Meu Deus do céu, essa skin é sensacional, mano, de verdade. Eu amei essa skin, uma das skins mais lindas do jogo, mano. Na moral, ela tá muito creepy, velho. Se eu caio com uma Plague dessa, eu me cago inteiro, mano. Na moralzinha, velho. Essa killerzinha tem o poder dela que ela vomita nas pessoas, assim, é bem nojenta. Ela é linda, mas vomita nas pessoas, mano. Por que? Se faz isso, velho? E aí o cara fica broken depois de um tempo que eu vomito nele. Então, mano, ela é muito divertida de jogar, tá bom? Ela é bem irritante de se enfrentar. Vocês vão entender direitinho como é que ela funciona na gameplay, tá bom? Pra quem não conhece muito bem, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas mais tryhardies do jogo, mano. De verdade, velho. Essa buildzinha aqui é muito chata, mano. Meu Deus, quando eu queria estar com essa build, mano. Na moral, é muito difícil de perder. Essa build é sensacional. E ela consiste no Dying Light. Que a cada vez que eu engancho um survival, que não seja a minha obsessão, eu ganho um stack. No total de oito stacks, mano. Então, eu tenho cada... Quanto mais stack eu vou ganhando, mais 3% de penalidade em reparar, em se relar e sabotar gancho que eles têm. Ou seja, é muito bom pra atrasar a partida. No total de oito stacks. Imagina oito stacks com isso, mano. Na moral, os caras não vão fazer nada na partida. Obviamente que tem uma penalidade que a obsessão, ela faz as coisas mais rápido. E também quando eu engancho a obsessão, eu não ganho esse stack. Mas em compensação, os outros três players da partida fazem tudo mais devagar. Então, mano, é sensacional esse break. E ele comba com o... A autofobia. Que a cada survivor machucado tem uma regressão em se relar, em fazer gerador, em sabotar gancho. Em 4%. No total de 16%. E a plague é uma killer que os caras não se relam contra ela por causa do poder dela, tá ligado? Então, imagina. 16% a menos. Mais o Dying Light ali. Ou seja, mano. Fica tudo lento demais. Tipo, lento ao extremo. Então, mano, é muito forte, sabe? Eu recomendo vocês usarem pra qualquer killer. E aqui eu vou com o Pop! Com os dois, pra continuar com a apelação aqui, né, mano? Quando eu engancho o survivor, eu tenho 1 minuto pra poder chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem uma regressão instantânea de 25%. Então, né, pra combar com os outros breaks ali de anti-gen, anti-heel. Esse aqui é só anti-gen. Mas, mano, na moral, dá uma atrasada legal na partida. Combando com os outros ainda, meu Deus do céu. Nem falo nada. E aqui não podia faltar, né, um hacks de ruim pra poder atrasar o jogo just a little bit, né, mano? Os caras têm uma skill check. Essa skill check fica vermelha. Eles são obrigados a acertar a great skill check, certinho no vermelho. Se eles não acertarem essa great skill check, o gerador tem uma regressão de 5%. Então, mano, não tem como atrasar mais a partida, na moral, velho. Aqui eu vou com o Rubing e o Oil, que aumentam o meu charge speed. Que eu consigo vomitar mais rápido, carregar a barra mais rápido pra poder vomitar mais nos caras. Então, é bem legal pra eu poder ter uma aceleração aí na hora das chases e tal. De poder vomitar nos caras mais rápido. E aqui, pra ter menos cooldown. Quando eu vomito, ela tem tipo um cooldownzinho que ela fica um pouquinho mais leve e não pode bater nem nada. Isso aí diminui. Então, eu consigo sair vomitando geral bem rapidinho. Então, pode funcionar muito bem pra essa build. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá. Nossa, mas meu Deus do céu. Eu nunca vi um survival tão rápido na minha vida. O bicho nasceu do meu lado, mano. O bicho nasceu do meu lado, velho. Caralho, que porra é essa, mano? Que bosta é essa, velho? Aqui, ó. Ah, baited. Ok, vai. A ponta vai ver minha cara aí. Vai ficar broken já já. Ah, vou quebrar essa porra agora, vai. Vamos quebrar aí. Pronto, ficou broken. Nice. Quebrou na hora certa, mas não vamos ficar nele, não. Foi só pra deixar ele broken mesmo, na verdade. Se eu tivesse com aquele addon lá, né, de... De deixar mais rápido, ele tinha caído até. Ai, continuando gerador. Pera, ela vai ficar ali ou ela vai dar a volta mesmo? Não, ela ficou ali, ok. Ou ela volta por aqui? Ah, ok, ela ficou aqui. Ah, ok, gastou a cheque. Não entendi nada, ele gastou a cheque, velho. A menina é uma lenda, mano. Ok. Ué, pra onde ela foi? Ah, tá, ela correu pra cá. Nossa, o rastro dela tinha sumido, velho. Eu não gosto de ser mais por isso. Ela vai gastar outra pá, é ok. Vai gastar a bosta toda, ok, né? Só precisava infectar ela antes. Eu tenho que infectar ela e vazar dela, tá ligado? Ó, tem gente aqui agora também. Ok, eu vou correndo. Beleza. Infectamos a fenguinha ali, ó. A guaraninhazinha aqui. Será que ela me viu dando a volta aqui? Ela me viu. Só preciso infectar ela, só isso. Agora eu vou dar a volta aqui. Beleza. E agora eu vomito ali assim, ó. Ok. O que ela tá fazendo, mano? Por que ela foi pra lá, velho? Aqui a chance dela morrer é grande, mano. Ok. Só concentrar aqui, ó. Tentar vomitar ela no máximo. Agora sim. Tá também broken. Agora tamo com três pessoas machucadas já. E não pode se rilar. E se se rilar, meu amigo. Meu amigo. Vai me dar o poderzinho. Vai todo mundo morrer, então. Pense duas vezes antes de... Meu Deus, o que ela tá fazendo, velho? Dead hard. Beleza. Vamos enganchá-la aqui. Já vamos chutar esse gerador, porque tá quase acabando, mano. Ó, ela tá ali, ó. Tá quase acabando, velho. Tá 9 e 9 esse bagulho. Ok, vamos dar uma chutadinha aqui, ó. Cadê? Aqui, beleza. A Fang tava por aqui. Será que ela vai sair salvando? Não, acho que ela não vai sair salvando, não, velho. Até buguei. Ó, o corpo voou ali, mas é porque ela tava ali que eu vi. Mas ela deve ter vazado já agora. É difícil. Deve ter vazado tremendo, velho. É, vazou mesmo. Ah, não. Tá aqui, ó. Beleza. Quase caiu no bait, mas não vai cair, não. Beleza. Mais uma palit gasta. Ok, baitamos ela aqui. Aqui não tem mais palit, porque o cara já gastou, velho. GG! GG! Ah, não. Ali ela vai conseguir chegar a esse parque. Aplausos não voou, yeah. Vê, caralho. Eu bloqueei alguma coisa ali, era pra ter dado cash nela, mas ok, né? Ok. Beleza. Consegui baitar ela aqui. A outra ainda tá no gancho. Ah, agora tiraram, agora tiraram. Já consegui um ganchinho dela, só tem que evitar a obsessão. A obsessão não foi nem infectada ainda. Também não precisa evitar tanto, né? Também não precisa evitar tanto. Vamos tá vomitar ali só pra ver se não tem ninguém ali. Não é que tem mesmo? Ih, agora tá vomitado já. Ok. É, ele vai gastar agora pra ali. Não, não chega. Se fosse outro killer, talvez chegasse até. Mas não chega não. O range da plaga é meio baixinho. Ah, ninguém voltou pra lá pro gerador, não. Ok. Agora tem mais uma parte ali, ele vai... Se ele gastasse aqui, mano, acabou as palhas desse lado. Se alguém vir pra cá, morre, basicamente. Ele podia ter ido pra janela e topou a parte dessa palha, mas ok, né? Bom, até que poupou. Só que ele não ia cair, né? Ok. Bom, eu nem vou estar gerador nenhum agora, porque eu não vou nem usar o Bopop desse gancho dela, mas ok. Ninguém salvou ela ainda, mano. Ó, tamo com três stacks agora. Beleza, salvar ela aí. Tamo com três stacks. Borrow time. Óbvio, porque ela não ia correr pra minha direção ignorando todas as leis da física, né, mano? Pera. Ela foi trocar gancho? Ok, então ela tem DS. Então eu nem vou nela, mano. Ainda vou pegar e vou derrubar ele pra ganhar tempo, basicamente. Senão ele vai no meu totem e GG. Ah, Borrow time também. Faz sentido. Ué, o que ele tá fazendo? Não entendi. Eu vim nele, porque senão ele ia destruir meu arruinar, né? Aqui, a mina tem Borrow também. Tá. Agora vamos estar gerador aqui então, né? Que agora eu vou pegar dois ganchos, mano. E voltaram pra cá, certeza. Tem gente por aqui. O problema é que vão healar ele. E vão fazer o totem. Então eu não posso deixar ele aqui. Olha a outra ali já. Vamos nela mesmo. Vamos nela mesmo, velho. A outra aqui se viu. Pera, eu tô ouvindo a Feng Min. Ah, ok. Eu tô ouvindo uma Feng Min, velho. Ah, a mina, a obsessão é ela. Vamos carregar aqui. Beleza, já tá exposta aqui já. GG. Não tem problema a gente enganchar ela, na verdade. A gente só não vai ganhar a moedinha, né? Mas aí é a vida. Ela eu sei que não tem DS, então não vamos perder nosso tempo. Vamos enganchar ela mesmo. Deixa ela aqui assim, beleza. Estamos com o controle total da partida, mano. Ainda mais que o arruinar tá durando. Ô, meu Deus. Tá durando muito se arruinar. DS já acabou o dele, porque já passou um minuto com certeza, né, velho? Com certeza já passou um minuto. Beleza, vai. Vamos enganchar ela aqui. Nós. Agora ela rilou a outra lá. Será que eles vão vir direto salvar? Não, acho que eles não vão fazer isso. Senão eles não são loucos, né? Eles podem estar vindo por essa direção aqui, porque eles não vão imaginar que eu vou vir pra cá. Talvez não. A mina já podia estar muito longe também, na verdade, né, velho? Só tem que cuidar do meu totem, mano. Gerador não tem nenhum feito. Vamos ver se esse aqui tá feito. É, tá até avançado. Vamos chutar ele aqui, ó. Não tem mais nenhum outro pra gente chutar mesmo. Vamos instalar ele aqui. Beleza, as minas estavam pra lá e elas vão salvar agora, mano. Vamos ver o que eles vão fazer, né, velho? A gente fica numa situação complicada, porque eu sei que tá os dois lá, tá ligado? Se eu ficar por lá, eu sou o camper da galera, que não sei o que, tá ligado? Tá todo mundo lá, o time deles inteiro lá, tá ligado? Ai, ai, ai. Hello. Dead Hard. Não sei não, beleza. Salvou ela ali, vamos... WTF? Eu não posso, eu não posso deixar ele, mano, porque ele sabe onde tá me arruinar. Ele sabe onde tá me arruinar, isso que é complicado. Ah, Borrow Time ainda, caramba. Ainda tinha Borrow, velho. Que viagem é essa, mano? Ok. Aqui tem... Ah, não, não, já destruí, já destruí o Palette já. E aquela ali também, que delícia. Não, mas vamos voltar, vamos sair dele. Porque senão eles vão vindo me arruinar, mano. Eu tenho que patrulhar esse bagulho aqui, velho. Se eu conseguir manter esse arruinar é GG, tá ligado? Tipo, é GGzaço. Agora tá os quatro machucados e vão ter que se rilar na fonte, caso ele... Ó, se rilaram, acabei de falar e se rilaram já. Teriam que se rilar da fonte pra poder parar de ficar machucado, mas já acerto ele de novo. Beleza. Agora sim, vamos pegar ela aqui. Mas ela... Nem sei mais quantas vezes eu enganchei, sei lá, mas eu só tô enganchando, tá ligado? Eu só tô enganchando e é isso, mano. Ai, ai. Beleza, como a mina se rilou lá... Como a mina se rilou lá... Vamos pegar lá a fonte e vamos voltar pra cá, porque tá todo mundo nesse gancho, com certeza, velho. Com certeza, não tem ninguém gerado, não. Os caras tão tudo pra lá, velho. Estão querendo salvar, tão com fome de salvar os caras. Quer ver, já vão salvar ela, mano. Na verdade, esses caras tão demorando, né, na real, pra salvar, tipo... Eles tão ficando por perto do gancho, mas tão demorando pra salvar. Os caras tão quase entrando no stroke, coitados. Mas ok, vai, vamos vazar? É porque o arruinar tá aqui. Se o Ace decidir que... Deixa eu ver se ele tá no arruinar, não. Se o Ace decidir que vai salvar ela, ele vai vir no arruinar depois. Então eu tenho que voltar, caso salvem ela. Pra não perder o bagulho, né, mano. Vamos só ver se a gente ir lá naquele gerador. Ih, ouviu alguém. Nice. Ouviu ela tossindinho. Que delícia, beleza, mano. A mina lá se mach... Pera, ela se rilou na fonte e tá machucada. Não entendi. Por que que ela tá machucada, velho? Não vai entender, mas ok, né. Ok, a vida. Segunda dela também. Estão aqui nesse gerador, deixa eu ver. Tá bem avançado, só que agora eu tô com um pop. Vou dar um pop aqui, ó. Beleza, delícia. Parece que ela tem mó ramão. Parece que quebra mais o gerador com o pop. É engraçado. Olha a outra lá, ó. Nossa, o cara se matou, velho. É umas viagens, né. Tipo, a arma dela parece mais pesada. Nossa, nice. Nossa, achei que eu não ia conseguir, mano. Carai, viu. Ah, não tem gancho ali não. Agora ele tá ali, ó. Vamos em gancho. Ó, cinco gerador. Agora a gente pode destruir o arruinar. Não tem problema, mano. A partir de aí já tá quase ganho, na verdade. O máximo que vai acontecer é alguém fugir pela hatch, mano. A outra se matou lá. Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão da plague, né, mano. Plague ou pi, velho. Plague ou pi, na moral. Não tem como. Não tem como, velho. Não dá, mano. Será que eu vou destruir? Se destruir, ótimo. Porque eu já sei onde vai estar a gente. Beleza. Que beleza. Ih, já ouviu alguém. Tô ouvindo. Tentinho. Ok. Campou a palha de namorado. Eu não quis nem saber, mano. Eu não quis nem saber. Campou a palha, velho. A mina é uma linda, mano. Nem destruir o arruinar ainda. Aí. Pera, ela ficou aqui. Não é possível. O que ela tá fazendo, querida? O que você tá fazendo? Ok. Agora eu sei que é a segunda dela. Segundezinha. Segundezinha dela. Só que eu tô sem o barbecue, né? Aí complica a vida. Aí complica a vida, velho. Como é que eu vou saber se o cara tá perto, se o cara tá longe? Mas geralmente eu não vejo no barbecue, né? Então tá. Foi-te-se. Foi-te-se. Ok. Ninguém no meu totem. Vamos vomitar. Tem como vomitar no totem, sabia? Se o cara for fazer o totem, aí ele fica infectado. Tá vendo? Tem como vomitar no totem inteiro. Brá. Ninguém vai fazer essa porra, não. E o fogo não apaga. O fogo é... Será que alguém vai salvar ela, mano? Será que ela vai salvar? Eu não sei, velho. I don't know. Só sei que foram cinco... Cês tão vendo como isso atrasa o jogo? O quão absurdo é esse perk? O quão atrasa o jogo? É absurdo, mano. Sério. É muito forte essa combinação de perks. De verdade, velho. Ok. Salvaram ela. Finalmente, velho. Só tava aqui entediado. Porque eu não ia achar ela nunca. Tá ligado? Finalmente salvaram. Pelo amor de Deus, velho. Será que elas correram pra correr? Tomara que eu não ache que foi salva, né? Tomara que eu não ache... Pera. É. Tá aqui. Tá aqui mesmo. Putz. Pior que eu achei que foi salva. Não era ela que tá... Não. Era a Feng Min. É assim. Achei a certa. Achei a certa. Nice. Caiu no bait. Caiu no bait. Nossa. Achei que não ia pegar, velho. Caralho. Achei que não ia pegar, mas pegou. Beleza. Agora eu sei que é a última dela também. E aí, GG, mano. É só esperar. E se eu vou achar a Hatch? Se eu achar a Hatch, ela morre. Se ela achar, ela foge. Basicamente, é isso, mano. Ela vai estar no meu totem lá de truque, tá ligado? Ó, a Renan adorou a partida inteira, hein? Que delícia, mano. Olha isso. Não fizeram um gerador, mano. Olha que build forte, velho. Meu Deus, mano. Vamos ver o que vai nascer essa Hatch agora. Esse mapa aqui eu não sei o spawn dela, não. Pra ser sincero com vocês. Eu não tenho a menor ideia de onde fica o spawn da Hatch. Ela pode nascer em cima da check, tá ligado? Eu não sei. Eu nunca acho, mano. Vamos chutar aqui só pro, né? Tamo com o Pop. Vamos voltar o gerador aqui já? Vamos voltar todos os geradores no mapa. Como se tivesse no início da partida. Caralho, caralho. Eu acho que eu voltei todos os geradores no mapa, na moral, velho. O Pop ajudou muito nessa partida, mano. Bom, geralmente nasce na check, né? Até a Hatch. Vamos ver se nasceu aqui. Às vezes não. Não, não voltamos todos não. Mas vamos voltar. Vamos chutar aqui então. Só pra pegar umas pontinhas, né? Então se eu chutar ganha 100 pontinhas, então de boa. Ok. Ela achou. Tudo bem, é a vida. É a vida, né? Eu nunca... Eu odeio esse mapa. Eu nunca sei onde tá a Hatch. Impressionante. Quando sobra uma, eu nunca sei onde tá a Hatch. Aí o cara sempre foge. Mas é a vida. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Mano, olha que skin linda, velho. Não dá. Olha esse skin... Nossa, a gente caiu num mapa, mano. Num mapa extremamente difícil de se vencer. Com o que... Com o que ele é que é tipo M1, tá ligado? Meu Deus. Eu até solucei. Eu até solucei, mano. O que você tá fazendo, querido? Não vai correr, não. Ó, mira boa. Mira boa. Mira boa com vômito, hein? Ó como é que eu vomito bem. E será que dá? Ah, claro que dá. Dead Rage. Não. É, o cara deu mole. O cara tá meio mongol, sei lá, velho. Tá ligado? É mais esquisito. Bom, vamos só vomitar isso aqui, ó. Só pra, né? Pronto. Só pra infectar ela mesmo. Uh, noto dei. Nó. Toma aí esse vômito. Dá pra dar uma snipada com o vômito. É engraçado, velho. Pesas, agora não tem mais volta, mano. Ou ela se rila ou ela vai ficar broken. Não tem jeito, não tem jeito, mano. Vai, vamos enganchar ele aqui. Beleza. Já conseguiu um ganchinho bem rápido, hein, mano. Ótimo pra gente. Será que a gente chuta assim? Não, deve ter geradores mais avançados. Vamos no... A gente vai algum gerador. Vai tá avançado. A gente vai e chuta. Pera. Rastrozinho aqui. Rastrozinho aqui. Oi, é, man. Oi, é, man. Correu pra cá? Correu. Ela vai pra check. Oi, é. Beleza. Vamos pular aqui. Nossa, caiu muito no bait. Caiu muito no bait. Beleza. Vai pular? Não, não vai pular. Então vai cair, querida. Beleza. Conseguiu mais uma down já. Que delícia. Caiu no mind game massa agora, hein. Foi bem simples, na verdade. Só que ela caiu mesmo assim, velho. Vai entender, né, mano. Ok, salvaram ele lá. Acabou que a gente nem usou o nosso PopGord The Wizard naquela hora. Mas ok, a vida. Belezinha. Já enganchamos ela aqui. Gritou uma pemba. Ó, já ouvi. Ó, tá machucada porque... Machucada não. Tá infectada porque... Nossa senhora, lá do namorazinho tá com a palha, velho. E o cara se rilou. Haha, que delícia. Vamos pular aqui porque ela veio pra cá. Será que ela vai me salvar? Não. Ela fingiu que veio só. Pera, pra onde ela foi? Olha o oito ali. Se rilou, mas já vai se infectar de novo. O cara é uma lenda, mano. Vamos ver. Beleza, tá infectado. Ok, amiguinho. Ok. Beleza, vamos enganchar ele. Depois a gente vai e pega ali o poder que ele me deu, né? Ele me deu de graça o poder. Porque agora já tá infectado de novo. O cara é uma lenda, né, mano? O cara é uma lenda, velho. Beleza, vai. Engancha. Não tinha DS, não. Ou errou, né? Ou errou. Vamos dar uma chutadinha aqui. Chutadinha não, né? Uma vomitadinha porque não... É, vamos chutar, vai. Vamos chutar. Não vamos perder o máximo de tempo possível, né, mano? Tipo, tem que economizar o tempo. Porque esse vômito aqui, mano, se eu não achar ninguém enquanto eu pego ele, é GG. Já se rilaram lá? Meu Deus do céu. É, achei eu já, velho. Nossa, não pegou nela. Ah, tá. Achei que não ia pegar, velho. Beleza. Ela correu pra cá. Já estão se rilando tudo. Deu um instahill, é? Instahillzinho brabo. Ok. Ok, né? Se vai dar instahill quem sou eu pra reclamar, né, mano? Tá todo mundo usando instahill porque agora vai ser nerfado, né? Aí tá todo mundo usando agora. Não tá pegando. Aqui, agora vai pegar. Agora já era. Agora já era, querido. Não tem jeito, não tem jeito. Será que ele vai ficar lá se rilando? Não. Não. Será que eu acerto alguém? Vai que eu acerto, né? Vai que eu acerto, né, mano? Ok, vai. Tamo com três stack já. Vamos conseguir a quarta agora. Tão tudo se rilando, mano. Essa parte daqui tá sendo bom porque eles tão se rilando, tipo. Se não se rilar, vai se ferrar por causa da minha build. E se se rilar, aí, mano, vai se ferrar por causa do meu poder. Então, mano, eles ficam num impasse, tá ligado? Me rila ou não me rila? Me rila ou não me rila? Tá ligado? É tipo isso. É, aqui eu acho que não vou pegar ninguém, não é? Não vou, não. Mas já tem mais poder aqui, velho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Já me deram mais poder. Agora que destruíram a arruinar, a arruinar durou muito tempo. Então, mano... Não sei o que eles vão fazer agora, velho. Deixa eu ver se estão salvando ela já. Não, tem ninguém que salvar. Ok. Vamos que ir na Nancy, então. O que você tá fazendo, Nancy, querida? Tudo bom? Tudo bom, querida? Não, ele não dava tempo, não. Ela foi muito rápido ali. O que ela tá fazendo? Vai pular na moralzinha? Meu Deus, velho. What the fuck, mano? Acho que é por causa do rank reset. Os caras ficam engraçados, mano. Os caras fazem uns bagulhos, tipo, que não acontece, tá ligado? Eu tô jogando assim. Muito engraçado, mano. O cara cagou pra minha existência. Ele olhou pra mim e falou, ah... Vou pular a janela aqui pra fugir. Aí morreu. Ninguém merece, né, velho? Ok, só agora que salvaram. Não tô nem usando meu pop, né? Acho que eu não tô falando de gerador. É que eu pego alguém, né, mãe? Isso é engraçado. Nossa, quase que eu peguei ele mesmo. Vai! Nossa, foi muito quase. Vai parar aí? Não. Achei que ele ia vir pra cá, velho. Tava louco, já. Ó, agora sim o geradorzinho aqui, ó. Nice. Agora sim voltamos. Provavelmente ele correu pra cá, né? Não, ele tá aqui mesmo. Coitado, ele tá aqui, velho. Tudo bom, querido? Então, é... Beleza? Sussupou, mano. Beleza, morre aí. Ou haja ponto, hein? Haja ponto. 600 pontos só de acertar com o vômitozinho. Que delícia, hein, mano? Não faz mais ponto que o Demogorgon, né? Mas faz bastante ponto também. Pra quem tem dúvida aí de killer que dá ponto, mano. A Plague é uma killer que dá bastante ponto, mas o Demogorgon, meu Deus do céu. O killerzinho feito pra dar ponto, na moral, mano. É muito ponto que esse pembo dá, velho. Chega lá não, né? É, não chega. Mas ok, vai. Agora a gente infecta ela, então. Infecta ela. O cara já morreu, tá, gente? Coitado. Ué, ela tá subindo aqui? Ela subiu, na moralzinha. Ah, ela tem balance land. Faz sentido. Faz sentido, velho. Vamos ver. Ela tá numa palete bem safe. Será que ela vai campar? Ela vai continuar correndo reto. Eu acho que ela tá tentando dar loop. Não, não, não. Olha a Nancy lá. Nossa, deu pra vir por causa do pneu mal renderizado. Que merda, hein? Não conseguimos infectar ela. Agora conseguimos. Ela tá machucada? Ela até tá machucada. Só que eu quero infectar ela. Eu quero deixar ela broken. Tá, agora ela tá broken, vai. Ah, tem life, ó. Foi embora. Lifezinho salvou ela agora. Mas ela não foi pra janela da Sheck. Então vai morrer, querida. Então vai morrer. Não, calma. Só pra dar. Quero ver ela fazer o gerador agora. Haha. Quero ver ela fazer o gerador agora. Vai lá fazer, vai. Ai, ai. A gente perdeu a down dela, né? Agora a gente vai demorar um pouquinho mais pra derrubar ela. Mas é a vida, velho. Foi só pra brincar. Um cara já morreu já, coitado. Vai pular. GG, amiguinha. GG. Segurou muito tempo, ó. A pro play, a pro play, velho. Segurou muito tempo, mano. A Laura com certeza não é. Ela nem voltou pro gerador lá, ó. Nem quis voltar, nem fez questão. Depois vamos lá pra gente pegar o nosso outro vômito, mano. Que me deram mais vômito lá. Delicinha, velho. Tamo com seis stack. Agora sete, mano. Mano, os caras não fazem nada na partida com sete stack. De verdade, velho. Espera mais a próxima enganchada, então. Oito stack, mano. Não faz nada. Não faz nada, velho. Os caras não tem chance nenhuma. Esse perk tá muito forte, velho. Com bando com tanatofobia, tá absurdo, tá ligado? Tá absurdo, mano. Sério. Ok. Será que vão salvar ela? Não. Por enquanto, não. Achei que iam salvar. Beleza. Tá, tem três geradores lá. Um aqui. É. Qualquer gerador que eles fizerem... Vai ficar... Vai ficar bem longe. Então eu não posso deixar, mano. Eu não posso deixar dominar a partida, ó. Fizeram mais um ali, mas... Foi mais um, né? Falta um três ainda, né? O bagulho. Já vi que tá os dois ali juntos. Vamos na Laura, então. Eu não vou na obsessão pra poder conseguir a oitava stack, né, mano? Será que ela vai dar a volta? Ela tá correndo pra caralho? Não. Ela voltou. Ela voltou. Ok. Voltou tremendos. Pera, ela tá por aqui. Ah, ok. Ela correu pra lá. Tá aqui. Ah, é que ela tem balance land. Faz sentido. Faz sentido. Jogou bem agora. Ela só ocorre, né? Só que eu ainda tenho bastante vômito, mano. Então será que eu chego nela? Deixa eu ver. Não, não tenho tanto, não. Acho que eu não chego, não. Só se eu der a volta por aqui e ela cair, mano. É, ela caiu na minha. Ela caiu na minha. Ela tá correndo pra caralho. Que raiva. Mas já me deram mais vômito ali. Tá safe. Ah, acertamos ela. Nice, nice. Conseguimos, pô. Falei que a gente ia acertar, caralho. Tem essa não, velho. Tem essa não, mano. Eu não gosto de killer assim por causa disso. Sei lá, mano. Eu gosto do killer que, tipo, eu consigo chegar no salário mais rápido com poder, tá ligado? Como o rubele e tal. Até a hunter, mas a hunter, né? Consigo acertar de longe. Aí é mais fácil. Vou vomitar ela aqui só pra pegar mais ponta, né, velho? Deixar ela broken também. Pra depois eu ser obrigado a se rilar. Não vou nem quebrar a palha. Ah, ela vai ficar na palha, né? Vamos tentar beitar ela aqui então, vai. Haha, jogou bem. Jogou bem. Vamos tentar pegar ela assim, não. É muito difícil, mano. Não façam isso, tá ligado? Essa palha é muito boa. Tipo, não dá pra você não quebrar, tipo. Só se tu for um rubele e uma nerd, tá ligado? Aí sim. Mas killer tipo a plague assim não vale a pena. Essas palhas são muito boas, tá ligado? Esse mapa é muito bom, na verdade. Agora ela vai subir. E vai pular na minha... E vai pular na minha cara. Na today. Na, na today, na. Beleza, vai. Agora eu acho que ela já morre, mano. Deixa eu ver. Porque eu tava toda hora subindo. Quando ela ia ali, eu subia, tá ligado? Agora eu decidi, meu Deus. A lenda da lanterna, né, mano? A lenda da lanterna, velho. Não conseguiu, amiguinha? Não foi? Não deu muito certo, né? Não deu. Putz, uma pena que não deu. Mas foi quase. Quase que você salvou. Você tentou, pelo menos. Você pode ver a pena que você tentou, velho. Ah, assim não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Nossa, a tênis é muito feia, velho. Vou até bater nela. Minha nossa senhora. Ok, vai. Será que mais uma vai fugir pela hatch? Vou ficar tristinho, mano. Mas aí a hatch não tem como... Não tem o que fazer, né, mano? Hum, será que tem gancho, mano? Caramba. Ah, tem um gancho ali. Ok. A pena que eu tô sem o barbecue. Senão era GG essa aqui. Só que... Barbecue faz muita falta, mano. Na moral. Mas em compensação, né, velho? Nossa senhora. O cara mal conseguiu. Foi gerador. Conseguiu agora porque eu tava zoando, tá ligado? Mas... Ainda faltou dois, velho. É uma partida... Demorada pra caralho, velho. E a gente tá com poder ainda. Será que ele tá... Esse David já é escondido pra caralho, né? Ele se esconde que é uma beleza. Só que eu acho que ele não entra em armário. Vamos ver se ele entra em armário. Não, não, não. Se ele estivesse aqui, eu nunca mais fazia vídeo. Tipo, esse seria o último vídeo do canal, tá ligado? Se ele estivesse ali. Tá ok, vamos ver. Ah, ele achou a hatch. Tá vendo? Não tem o que fazer contra a hatch, né, mano? Mas é a vida. Você reclama aí. Nossa, você posta só a partida que foge todo mundo. É mó sem graça, velho. Pô, então tá bom. Fugiu aí, ó. Duas partidas que fugiram os dois. Tá valendo. Então é isso, galera. A partida com a play, eu quis mostrar pra vocês uma das builds mais fortes do jogo. Essa build é muito chata de enfrentar e é muito forte de verdade se você souber jogar com ela. Fechou? Então tá aí. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer o vídeozinho com essa skin de Halloween, tá bom? Com o evento novo que vai vir aí. Se prepara que vai vir muita novidade, muita coisa legal aí pro canal. Muito vídeo bem legal do novo evento que vai vir, tá bom? Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. 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 Tchau, tchau.